Passa, como é que vai ser o beijo? A gente tem que pensar nisso aí, pra não ficar assim. Putz, eu vou colocar o buquê na frente. Vamos no beijinho mais comum, né? É lógico, só um... Só um? É, senão vai ficar demais, hein? Vai ficar demais? Pode fazer aqueles... Não, não inventa de fazer isso com a amiga, senão eu vou brigar com você. Não precisa. E agora, claro, primeiro beijo de casados, hein? Caprichem! Uma salva de palmas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É um dia muito especial na vida de vocês. Nós estamos todos aqui reunidos pra celebrar algo que vocês já transpareceram logo no início, não é? Que vocês já vivem e vivenciam, que é o amor e a união. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tudo que hoje está sendo comemorado, celebrado, vivido, é por vocês e pra vocês. E vocês são os protagonistas dessa noite. Já foi? Não tem nem tempo. Saúde essa noite. Então, olha, deixa eu sair. Estão surpreendendo. Onde é a Siena? Onde é? Onde é a Siena? Onde é a Siena? Onde é a Siena? E hoje vocês decidiram, depois de 17 anos juntos, não é isso? 17 anos juntos, mas se conhecem desde criança, não é? Há muitos anos. E esse amor foi ganhando forma, não é? Foi se modificando, foi se transformando até ter ganhado maturidade. E ter trazido vocês aqui diante do altar do Senhor com essa convicção, com essa frase. Eu gostaria que todos nós que aqui viemos hoje, guardassem ela no coração. Porque isso não tem a ver com uma conclusão meramente humana. Isso tem a ver com o que Deus colocou em nós. É melhor serem dois do que um. Tchau, tchau, tchau. Que vocês possam, de fato, levar isso para a vida de vocês, né? E que todos nós que aqui estamos, sejamos cada vez mais testemunho desse amor que vocês livremente abraçaram, dessa história tão bonita que vocês começaram a construir há 17 anos e daqui para diante construirão cada vez mais e com novos sentidos e com novos significados e tudo que é pequeno, tudo que atrapalha, a gente deixa de lado. O importante é, de fato, o amor que existe e a cumplicidade. E a cumplicidade é isso que você já tem. É o tempo todo juntos. É entrar aqui junto. É o olhar que já diz tudo. Alessandra, eu, Felipe, te recebo como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Eu, Alessandra, te recebo como meu esposa e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossas vidas. Eu, Alessandra, te recebo como minha esposa e na tristeza, por todos os dias de nossa vida. E aí 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 A palácia sem mentira, com os detalhes planteiros do farol O que existe na piscina, brilhado e tão feliz de chegada O braço de mim é uma negra, e na semana trabalha Pois bem cheguei, quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou fácil Descubrinoso, isso é demais, na verdade eu quero Na verdade eu quero A palácia sem mentira, com a firmeza e os roteiros do farol E os roteiros lá em cima, me avisam dos perigos de chegar O braço de mim é uma negra, e na semana trabalha O braço de mim é uma negra, e na semana trabalha Pois bem cheguei, quero ficar sem a vontade Na verdade eu sou fácil Descubrinoso, isso é demais, na verdade eu quero A verdade eu quero Um, dois, três, e já Vamos de novo E um, e dois, e três, e já Bom, dois, e três, e três, e três, e aí Peraí, peraí Pedindo, pedindo! Pedindo Eu queria pedir um beijo para você passar o resto da sua vida comigo. Ok, é meu espaço. Eu queria pedir um beijo para vocês. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.